Pelo pedido de preferência, item 1 da pauta, assunto, reajuste tarifário anual de 2018 da Iguaçu Distribuidora de Energia Elétrica Limitada e Energia, a vigorar a partir de 29 de agosto de 2018. Área responsável, SGT, diretor relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Informo que tem pedido de sustentação oral. Bom dia, senhores diretores, senhor procurador-geral, senhor secretário-geral, senhoras e senhores presentes na 31ª reunião pública ordinária da diretoria. Em 2017, as tarifas da Ienergia, Iguaçu Distribuidora de Energia Elétrica, aqui denominada Ienergia, foram, em média, reajustadas 7,17%, conforme consta da resolução homologatória 2296 de 2017. No dia 10 de agosto de 2018, a Superintendência de Gestão Tarifária, SGT, encaminhou, via correspondência eletrônica, à concessionária e ao Conselho de Consumidores da Ienergia, as planilhas finais de cálculo do reajuste tarifário anual de 2018, conforme dispõe a resolução normativa 652 de 2015, que aprovou a revisão dos submódulos 3.1, 8.2 e 10.2 dos procedimentos de regulação tarifária, PRORET. Para o reajuste tarifário de 2018, a SGT, por meio da nota técnica 202, de 23 de agosto de 2018, consolidou o cálculo da Ienergia. Em 16 de julho de 2018, o processo foi a mim distribuído. É o relatório. Procuradoria, até a sustentação. Informa que o senhor tem 10 minutos para a sustentação. Obrigado. Bom dia, doutor André Pipitone, já que é uma reunião sui generis aí, e a primeira reunião que eu compareço com o senhor na diretoria-geral, gostaria de lhe desejar sucesso. O senhor sabe da minha admiração pelo seu trabalho, pelo seu tempo que está aqui dentro. Já estivemos combatendo em muitas frentes aí, em PCH, CGHs, e Vossa Excelência sempre se mostrou aberto para todas as argumentações que nós trouxemos. E, mais do que isso, sempre as analisou e ponderou a respeito de todas elas. Então, gostaria de dizer, da alegria de vê-lo nessa posição, não é nenhuma surpresa para mim, e principalmente lhe desejar, neste período inteiro que o senhor esteja à frente da ANEL, que sei que terá muitos desafios, e um deles é a questão do risco hidrológico, que a gente vai ver agora, a GSF e tudo mais, sei que Vossa Excelência terá o bom senso e a ponderação para colocar isso no caminho correto. Gostaria também de dar as boas-vindas ao doutor Efraim, chegando hoje. Doutor Sandoval, que há três meses agora já é o segundo mais velho da casa, normalmente com quatro anos ou três anos, mas em três meses praticamente já é o segundo mais antigo. E doutor Rodrigo Limpe, que também chegou junto. Gostaria também de dar as boas-vindas ao doutor Ricardo, que está chegando agora. Gostaria, cumprimentar o doutor Marcelo, que sempre tem feito seus pareceres a respeito aí, que sempre tem muito respeito a eles, apesar de termos algumas discordâncias, mas isso é do nosso dia a dia. Também cumprimentar os demais servidores e demais presentes. Bom, relativamente ao processo de reajuste tarifário, o doutor Sandoval já recebeu a nossa diretora financeira, a doutora Ana Paula, inclusive ponderou muito a respeito do assunto e foi muito receptivo também a respeito das argumentações e, faça-se justiça, algumas delas foram consideradas já no reajuste e de forma muito bem ponderada pelo doutor Sandoval. No entanto, aqui a gente tem alguns percalços aí que ocasionam alguns problemas e é isso que a gente gostaria de trazer aqui aos senhores. Vamos verificar o que aconteceu no reajuste anterior da Iguaçu Energia. Nós tínhamos uma previsão... Pô, acho que não está funcionando aqui o pontinho. Bom, vamos aqui. No anterior, o que foi dado para a Iguaçu Energia, nós tínhamos uma previsão de GSF de 82,4% a um PLD de R$ 211,00. Então, foi inserido na nossa tarifa cerca de R$ 2,6 milhões de despesas que nós teríamos no ano tarifário. No entanto, como a gente pode perceber embaixo, ali no quadro de baixo, o previsto de gasto de despesas foi R$ 2,6 milhões, enquanto que o realizado efetivo foi R$ 9,386 milhões, ou seja, R$ 6 milhões a mais do que aquilo que foi colocado na tarifa. Por que isso é importante? Por que nós gostaríamos de trazer isso à tona? A superintendência fez um trabalho excepcional na tarifa da Iguaçu. No entanto, a gente tem um problema muito sério, porque esses R$ 6 milhões que nós efetivamente pagamos, está sendo recolocado agora na nossa tarifa com um acréscimo da Selic. Só que o consumidor, e aí vamos fazer um parênteses, pagando essa Selic, se nós já temos uma previsão de valores que nós vamos ter no ano tarifário, não vejo que seja coerente a gente deixar isso para o ano seguinte, imputando ao consumidor o pagamento de uma Selic, que a ele não é possível. Então, ou seja, nós estamos aumentando a tarifa do consumidor de forma voluntária, mesmo sabendo que o gasto que nós vamos ter no ano tarifário é maior daquele que está na tarifa. Aí poderia questionar, mas a distribuidora não vai ter problema nenhum com isso. Vai sim, porque o que está sendo reembolsado de Selic, na verdade, não está sendo remunerado porque a captação desse recurso que é feita no mercado para pagamento dessa diferença é muito maior do que a Selic que está sendo dada. Isso representa mais ou menos cinco vezes o walk do acionista. Então, o que nós estamos fazendo hoje? E isso todas as vezes que nós estivemos aqui, a gente sempre diz, olha, nós precisamos pensar na modicidade tarifária, nós precisamos ver como é que fica o impacto para o consumidor. Neste caso específico, o que aconteceu no passado e o que vai acontecer no futuro, como a gente pode perceber aqui, é exatamente a mesma coisa. E me permitam, Excelências, a gente não está trabalhando com a modicidade tarifária. A partir do momento que nós sabemos que vai ter um impacto maior daquele que está sendo dado na tarifa e estamos submetendo o consumidor ao pagamento de uma Selic, já sabendo de um valor que nós vamos gastar, nós não estamos trabalhando com a modicidade tarifária. Agora, o contrário é verdadeiro. Ou seja, se a Iguaçu distribuidora, como qualquer outra distribuidora, receber um valor e este valor não for gasto, tudo que ela recebeu a mais, ela vai devolver com a Selic para o consumidor e isso vai abater na tarifa. E isso é o que nós temos agora. No nosso reajuste tarifário, nós temos uma previsão de 83,8% de GSF. O previsto para, o realizado pela CCE, já até agora, é 80,4%. Se nós realizarmos a mesma proporção neste reajuste tarifário, como foi feito no reajuste tarifário anterior, em que nesse reajuste tarifário nós estamos recebendo cerca de R$ 2,7 milhões da nossa tarifa, nós teremos um gasto de cerca de R$ 9 milhões. Por que nós teríamos esse gasto e por que nós temos ainda um pedido a mais? Em primeiro lugar, nós temos a variação do dólar. O dólar hoje, nós estamos na cerca de R$ 4,00 e na nossa tarifa, se não me falha a memória, está sendo considerado R$ 3,70. Cerca de R$ 3,70. Isso impacta Itaipu. A Iguaçu distribuidora, ela não tem contratos regulados, ou seja, ela tem um contrato que foi feito um leilão próprio. somente nesses últimos dois meses, e aí está o que foi efetivamente pago no mês de junho e julho, e aí aqui cabe mais um parênteses, no reajuste tarifário somente são considerados todos os valores efetivamente pagos até 30 dias antes do aniversário da tarifa. E o doutor Sandoval, ao receber a nossa diretora financeira, uma parte do que foi posterior e que já foi efetivo, já foi considerado na nossa tarifa. Mas vamos pegar somente este exemplo aqui. Se nós pegarmos os CCAR, os CEM, os CGF, Itaipu e todos esses elementos que nós pagamos em junho e julho, já nos custou R$ 3,2 milhões, enquanto nós vamos receber R$ 2,5 milhões, R$ 2,7 milhões, que é esse valor aí. Ou seja, nos próximos meses, nós temos praticamente assim, já foi todo o valor que foi inserido na nossa tarifa. Foi considerado, sim, R$ 1,591, desses valores todos. Isso foi considerado, o doutor Sandoval, em reunião, e a superintendência consideraram esse valor. Qual é o nosso pleito, nesse momento, nessa sustentação oral? É que a ANEL e a superintendência, especificamente, sabendo nós que já esse valor inserido na nossa tarifa não será suficiente para o pagamento dessas despesas, a nossa sugestão é que R$ 5 milhões adicionais, nós não estamos nem pedindo os R$ 7 milhões, que nós estamos vendo de diferença aqui, que é uma proporcionalidade em um valor previsto de R$ 2,7 milhões e o valor que vai ser realizado de cerca de R$ 9,8 milhões. Cerca de R$ 5 milhões sejam considerados como item financeiro em nossa revisão tarifária, que se eventualmente não for utilizado, vai ser ressarcido para o consumidor acrescido de Selic, aí nós estamos trabalhando com a modicidade tarifária. Porque aí, neste caso específico, o consumidor vai ser beneficiado com o desconto na tarifa no próximo reajuste. Agora, se nós fizermos o inverso, ou seja, deixarmos que a distribuidora pague antes e depois seja incluída a Selic, aí nós não estamos trabalhando com a modicidade tarifária. Mais do que isso, nós temos um outro problema. Nosso reajuste tarifário é em agosto de cada ano. Aqui, além de um problema de fluxo de caixa, que se revela extremamente oneroso para a distribuidora, nós ainda temos um problema com os índices econômicos financeiros da concessão. Por quê? Porque esses índices são levados em conta no ano civil. Se nós estamos desembolsando valores e o nosso fluxo de caixa fica descasado, em dezembro de cada ano, sempre que for analisado os índices relacionados ao novo contrato de concessão, nós vamos ter problemas. E isso vai impactar. Como está impactando agora? Então, a nossa pedida, o nosso pleito é sensibilizar justamente para esta modicidade tarifária e para beneficiar o consumidor. A nossa maior distribuidora em Santa Catarina, que é a Celeste, teve um reajuste de cerca de 12% nesse último reajuste tarifário. O nosso reajuste é cerca de 9%. Mesmo que o nosso reajuste fosse muito próximo da Celeste, mesmo assim a nossa tarifa ficaria mais baixa do que a da Celeste. Então, o nosso pleito é que seja considerado cerca de R$ 5 milhões a mais como um item financeiro para o nosso reajuste e que isso possa, eventualmente, no futuro, caso não seja utilizado, ser deduzido no próximo ciclo tarifário. Mais uma vez, muito obrigado. Muita sorte aí para o doutor André Peptoni. Conte conosco sempre precisar. Obrigado. Agora sim, procuradoria. Os itens de 1 a 3 tratam de processos de reajuste tarifários, os quais estão em condições de serem deliberados pela diretoria. O reajuste tarifário anual da iEnergia produzido, proposto, conduzirá a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 10,48%, sendo de 11,57% em média para os consumidores conectados na alta tensão e 9,93% em média para os consumidores conectados na baixa tensão, conforme tabela 1. Só nesse item aqui, especificamente, diverge a informação da sustentação oral, doutor Parisotto, que nesse momento foi falado que seria 9,90% e aqui estamos recomendando na nota técnica e no voto 10,48%. A tabela 2 apresenta os itens de custo que conduziram ao efeito médio. Destaque para parcelar, em torno de 79,6% da receita tarifária receita. E o restante, parcela B, 20,43%. A nota técnica 202 de 2018 da SGT apresenta as principais razões para as avariações de custos apresentados na tabela 2, ressaltando que o custo de compra de energia contribuiu para um aumento tarifário de 4,68%, influenciado principalmente pelos custos relacionados à nova tarifa dos contratos de cotas de garantias físicas, homologado pela Resolução 2421 de 2018, bem como pelo aumento do custo da energia proveniente de Itaipu. Na sequência, os gráficos 1 e 2 apresentam a participação de cada segmento de custo na composição da receita da distribuidora, 100 e contributos, explicitando a proporção da fatura de energia elétrica que se destina ao ressarcimento dos custos de compra de energia, transmissão e distribuição, além do pagamento dos encargos setoriais. O gráfico 1 apresenta a composição de custos sem tributos e o gráfico 2 incluindo tributos. Cabe destacar que a Ienergia solicitou que no presente cálculo de reajuste fosse reconhecida a antecipação das despesas incorridas na liquidação do mercado de curto prazo de junho e julho de 2018. Tendo em vista o elevado impacto financeiro para a distribuidora, está sendo considerado um componente financeiro de R$ 1.591.196,82, com impacto de 1,66% nesse reajuste, relativo ao resultado do mercado de curto prazo nos meses de junho e julho de 2018, que inclui os custos com risco hidrológico de cotas, Itaipu e usinas repactuadas, energia em cargo do serviço de sistema, energia de reserva e compras e vendas no mercado de curto prazo, líquido das correspondentes coberturas tarifárias, tarifa de energia adicional da bandeira tarifária. Essa decisão ocorreu, como foi dito na sustentação oral, após reunião de nossa, com reunião nossa, com a diretora financeira da Ienergia. Esse resultado não compõe o saldo da CVA e da sobrecontratação apurados neste processo tarifário, uma vez que, conforme regra definida nos submódulos 4.2 e 4.3 do PRORET, devem ser considerados apenas os pagamentos realizados até o trigésimo dia anterior à data do reajuste tarifário em processamento. Logo, os resultados do mercado de curto prazo de junho e julho de 2018 serão considerados na apuração da CVA e sobrecontratação do processo tarifário de 2019, quando deverá ser revestido o referido componente financeiro. A SGT destacou na nota técnica 202, 2018, a evolução da tarifa B1 residencial da concessionária no período de 2008 a 2018, acumulando 50,53%. As variações do IGPM acumularam nesse período 71% e do IPCA 77%. Então, percebe-se que a tarifa proposta B1 residencial, ela está abaixo dos dois principais índices financeiros. O valor mensal da subvenção da CDE para descontos tarifários a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE-AIE Energia, em relação às competências entre agosto de 2018 a julho de 2019, é de R$ 908.317. Esse valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e os realizados entre agosto de 2017 e julho de 2018. Passando diretamente agora à leitura do dispositivo, diante do exposto e da documentação constante nos autos do processo 48.500.003153, de 2018, voto por emitir, na forma da minuta anexa, a resolução homologatória para homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da iEnergia Iguaçu, a vigorar a partir de 29 de agosto de 2018, que conduz ao efeito médio a ser percebido de 10,48%, sendo 11,57% para os consumidores conectados em alta tensão e 9,93% para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da iEnergia. Aprovar os valores da previsão anual do encargo do serviço sistema e do encargo de energia de reserva e homologar em R$ 908.317,75 o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a iEnergia, de modo a custear aos descontos retirados da estrutura tarifária. Bom, antes de abrir para a discussão como determina o protocolo, só quero registrar a presença aqui no nosso auditório, são muito bem-vindos nossos colegas bolivianos, que como anunciamos, estamos realizando uma capacitação sobre geração distribuída com o Brasil, Alemanha e Bolívia. Os colegas bolivianos estão aqui no auditório conhecendo nossa reunião pública, nosso processo decisório, sejam muito bem-vindos ao Anel e que tenham um grande aproveitamento dessa capacitação sobre geração distribuída. Em discussão. O superintendente da SGT gostaria de fazer algumas considerações, doutor Davi. Bom dia a todos, senhores diretores. Primeiro, o voto que foi lido, infelizmente, ele está desatualizado, doutor Sandoval, porque eu acho que houve uma troca de última hora e, na verdade, o reajuste, o efeito médio é de 12,29% e não o valor que foi lido, que é de 10,48%. Eu não sei como é que a gente poderia fazer esse... A título de sugestão, quando a informação o relator está recebendo agora, vamos suspender essa deliberação até que o relator faça as avaliações e, na sequência, a gente volta. Passa para o final da reunião. Só para fazer uns comentários, então, em relação à sustentação oral do doutor Parizotto. ele mostra, de certa forma, ele ressalta que houve um descasamento grande em relação ao GSF e ele aponta lá um valor de descasamento de 6 milhões, só que o senhor esqueceu de considerar o recurso que veio da bandeira tarifária, que diminuiu aquilo. Então, aquela informação não está correta. E depois, nas simulações que fizemos com dados da própria Abrade, cenários feitos pela própria Abrade, sobre o resultado da conta bandeiras até o final do ano, essa conta vai ficar em equilíbrio. Então, esse descasamento que houve no passado, por conta do GSF de 2017, ele não vai, na nossa estimativa, ele não vai ocorrer este ano. A conta vai terminar em equilíbrio. Então, e agora no processo tarifário da Iguaçu, todo o descompasso que houve, ele é considerado na CVA, por isso que está dando um valor de CVA bem alto, e a empresa sai em equilíbrio. Então, daqui até o final do ano, eventual desequilíbrio que houver, ele será compensado pelo aporte, pela transferência de recursos de uma distribuidora para outra, por conta do mecanismo da conta bandeiras. Então, acho que seriam essas as considerações que eu faria, e peço desculpas aí pelo voto ter esse ajuste, alguma troca aí. Não, tudo bem. Eu também peço desculpas pelo equívoco, e, Davi, por favor, procure nossa assessoria e converse lá com o assessor que tratou desse... A Graziella. A Graziella. Obrigado. Então, vamos suspender a deliberação desse item, mas antes eu gostaria também de fazer alguns comentários sobre as ponderações da sustentação oral. A gente está começando agora a fazer um trabalho, até o que prevaleceu no processo de sabatina de todos nós, primeiro do Rodrigo de Sandoval e depois do mim e de diretor Efraim, quando o presidente da Comissão de Infraestrutura, senador Eduardo Braga, nos provocou sobre a escalada das tarifas e querendo alguma atuação, Daniel, nesse sentido. E isso está aderente ao discurso do ministro Moreira Franco também, que está coordenando um grupo sobre a questão tarifária, tornar a tarifa transparente, a maneira de apresentar a informação e também medidas que possamos tomar na linha de conter essa escalada tarifária. Isso, é claro, não é do agrado, não é do contento de ninguém. Você traz algumas considerações importantes, a CVA está em decreto de que ela vai ser corrigida pela SELIC, então toda vez que a gente conseguir ajustar a projeção da tarifa com que é realizado, a gente está reduzindo a SELIC, ou para mais ou para menos, quando o inverso também é verdadeiro. Quando se paga mais, o agente vai devolver para o consumidor corrigido pela SELIC. Isso ajuda sobremaneira a equação da multiplicidade tarifária. A gente vai realizar essas conversas internas na linha de se a gente puder encontrar esse prazo para reduzir mais esse custo, vamos assim atuar. Agora, Davi, uma questão que a gente está vendo aqui que é recorrente nas reuniões, do ponto de vista do segmento de distribuição, é o que o Parisotto colocou. Eles trazem a informação da previsão que adotamos para a compra de energia e o que foi realizado, mas ninguém traz a informação, como você bem lembrou, do que foi arrecadado da bandeira, que contribuiu para reduzir essa diferença. Então, a título de sugestão e até para avaliação, para a gente colocar nos votos dos respectivos relatores de cada concessionária o valor que foi arrecadado de bandeira. Acho que isso ajuda esse trabalho que estamos tendo, de esclarecer a conta de luz e dar transparência ao processo. Não é a primeira vez que a gente viu uma sustentação oral alegando isso. E, de fato, sempre falta a informação do montante da bandeira. Então, vamos colocar isso no voto. É, a gente poderia ver, a gente tem colocado o percentual, mas é importante, já coloca em reais mesmo. Olha, essa concessionária de bandeira arrecadou, nesse período tarifário, tantos milhões, até para ficar claro para a sociedade. Pois não. Pode. Obrigado pela palavra, doutor André. Na verdade, as distribuidoras, e a gente sempre tem atuado nas distribuidoras também, é sempre importante ter uma previsibilidade. Eu acho que todos os que estiveram aqui pediram isso. E, como o doutor Davi bem lembrou, tem sim as bandeiras, mas o descasamento entre os pagamentos e a vinda das bandeiras, muitas vezes, causa um impacto financeiro que a distribuidora não recebe. Por quê? Quando é uma distribuidora pequena, como é o caso da Iguaçu, enfim, a grande também acontece isso, você acaba financiando esses pagamentos, recebe a Selic e não tem o retorno econômico-financeiro de onde você captou esse recurso. Então, o recurso captado, e muito bem lembrado pelo doutor Davi, você acaba captando ele com um percentual de juros muito maior do que o que você está recebendo da Selic. Por isso que nós pedimos, muitas vezes, que venha um valor maior na tarifa, que aquilo ali você sabe que o consumidor vai pagar de qualquer maneira. Se você não gastar aquilo, automaticamente vai ser deduzido o consumidor depois. Então, o impacto tarifário vai ser menor sempre nos anos seguintes. O doutor Davi deu um alento agora, eu acho, para o setor, que se até o final do ano a gente tiver isso, um equilíbrio, vai ser maravilhoso. O problema é que, muitas vezes, as previsões que a CCE coloca ou que o mercado também coloca, eles acabam não se concretizando. Elas são maiores ou melhores do que aquelas que se realizam. Era só isso que eu gostaria de colocar e obrigado mais uma vez pela palavra. Obrigado pelas suas ponderações. Isso nos ajuda no que diz respeito à transparência e buscar esse equilíbrio na conta do segmento de distribuição, tanto para o lado do consumidor como para o lado das concessionárias de distribuição. A gente está, nesse momento, promovendo esse debate com a nossa equipe responsável por tratar do cálculo das tarifas. Mas o princípio é sempre esse, a gente está em foco na multiplicidade tarifária. Bom, então, suspensa essa deliberação, seguimos para o próximo item. Obrigado. Obrigado.